Música A Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira deu início ao ciclo de seminários virtuais Escola e Lugar de Ciência realizado em parceria com a Comissão de Educação. A deputada Luciane Carminati, que preside a comissão e coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência na escola lembrou que o ciclo é resultado de um evento organizado na Assembleia Legislativa em 2019 que resultou na abordagem por meio dos seminários. Carminati pontuou alguns dos temas que devem ser abordados. Primeiro a construção de políticas públicas para o desenvolvimento de uma cultura científica nas escolas de educação básica de Santa Catarina. Também o aperfeiçoamento das práticas curriculares de forma a contemplar todas as dimensões do conhecimento científico. O ex-ministro da Educação e atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, participou da abertura dos trabalhos. Ele enfatizou que a escola é o local onde crianças e jovens devem entrar em contato com as descobertas científicas, em especial no ensino médio. No ensino médio, em especial, quando os jovens entram mais em contato com a ciência, eles façam muita experiência. Em primeiro lugar, muita experiência que eles entrem no fazer. Porque o problema do nosso ensino de ciências é que, às vezes, tem muita palavra e pouca ação, pouca facção, se eu posso usar esse substantivo derivado de fazer. Quer dizer, as pessoas não colocam a mão na prática, que é uma forma muito inteligente, muito hábil de aprender. O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, também participou da abertura. Ele comentou sobre o reposicionamento da educação pública catarinense com a valorização do conhecimento científico, com investimentos em laboratórios e em escolas estaduais da rede pública. Um carro-chefe do reposicionamento da educação é, sem sombra nenhuma, os investimentos na área de ciência, tecnologia e equipamentos de ponta para os profissionais de educação e para os alunos. O ciclo de seminários Escola e Lugar de Ciência terá mais quatro encontros até o dia 29 deste mês, sempre às segundas, quartas e sextas. O evento é transmitido no YouTube da Escola do Legislativo. O seminário oferece certificado de 14 horas à aula mediante assinatura de presença durante a transmissão.